O rompimento da barragem do feijão em Brumadinho espalhou uma onda de tristeza, de consternação e revolta no país inteiro, mas também espalhou uma onda de muito amor, de muita fé, solidariedade e de muita gente querendo fazer o bem. É por isso que eu vim aqui hoje em Brumadinho mostrar não só um, mas vários aceleradores do bem. Meu nome é Carol Antunes, eu sou co-fundadora da ONG Nação. Nós somos uma organização social que trabalha com problemas sociais em geral, com foco no empreendedorismo. Assim que o acidente ocorreu na sexta-feira, entraram em contato conosco por uma demanda local. A gente teve uma preocupação de entender o que era a demanda maior das famílias. Então, o que foi passado para a gente era a demanda de acolhimento das famílias. Formamos uma delegação com psicólogos, assistentes sociais. A gente está aqui no campo do Parque da Cachoeira. É uma região um pouquinho afastada do centro de Brumadinho, mas uma região também extremamente afetada. A galera aproveitou esse espaço enorme que tem aqui, esse gramado enorme que tem. E hoje é o dia de recriação das crianças. Tem várias ONGs aqui, vários voluntários de diversos locais do país, de diversos estados. E está todo mundo aqui hoje para trazer justamente isso. Trazer apoio, trazer parceria, trazer um pouquinho de alegria, principalmente para as crianças, que estão, claro, extremamente assustadas com tudo que aconteceu. A minha casa não foi atingida, mas as casas dos meus vizinhos foram atingidas, amigos, parentes. Então, este momento de sofrimento e de dor dos moradores, dos meus vizinhos, dos meus amigos, nós nos mobilizamos mais ainda para trazer esse conforto, esse alento para cada morador que está precisando dessa ajuda. Meu nome é Rosana Dório Borer, eu sou psicóloga. Me preocupei em estudar um pouco sobre a questão de estresse pós-trauma. Ao fazer o mestrado sobre acidentes, eu me deparei com o luto por acidentes. Então, fui também fazer uma especialização em luto e depois um doutorado em luto. A característica deste desastre, ela acaba influenciando a característica dos problemas também. Como ela tem uma dimensão muito grande e se espalha geograficamente, todas as pessoas envolvidas, não só afetadas, mas também equipes de trabalho. Como os problemas que surgem, as demandas, têm a mesma dimensão e a mesma característica que é espalhada. Vocês vieram de Águas de Lindóia. De Lindóia. De Lindóia, vocês são veterinárias, não é isso? Isso. Nós estamos resgatando os animais, os animais errantes, os animais que estão presos. Muitas casas que ficaram abandonadas e alguns animais fechados. Então, a gente está encontrando e aí a gente vai mandando lá para a base. Gente, Resgate Sem Fronteiras, a 15ª missão nossa aqui na região de Minas. Participamos já de Mariana e outras aí Brasil afora. Estamos aí para ajudar, como eu escutei a palavra solidariedade, fazendo a nossa parte e ajudar. Meu nome é Viviane e eu sou o 2º Sargento do Corpo de Bombeiros do Estado de Minas Gerais. O meu trabalho é um pouco diferente do trabalho da atuação dos bombeiros em si. Enquanto os bombeiros socorrem a população, a minha área socorre os bombeiros. Então, nós temos uma equipe de médico, de psicólogo, que está aqui, como base aqui, na zona quente que nós temos, para atuar e atender todos os bombeiros que estão atendendo a esse atendimento específico de busca e salvamento da zona quente. Então, a coisa mais importante é você entender que esse sofrimento é dele, que não há como tirar dele, mas há como ele não passar sozinho. Uma grande maneira de entender e entrar aqui é estar em contato com quem sofreu e quem está sofrendo. Eles podem falar o que eles precisam, não é a internet, não é o Facebook, o Instagram, o que for. São eles, são as pessoas que estão aqui, que sofreram e sofrem todos os dias as consequências dessa tragédia. E nisso a gente determina exatamente o que nós precisamos ajudar. Na verdade, a gente saiu de São Paulo 1 da manhã e a gente chegou aqui hoje de manhã. Era 10 da manhã e a gente chegou. Chegaram aqui para entregar essas doações. Aí a gente optou por não deixar as arrecadações em um ponto fixo, né? Aí a gente acabou entrando aí para o bairro, ver algumas famílias que precisavam realmente e entregou para eles. A gente, junto com o coração e o compromisso de uma missão a ser executada, a gente imbuído aqui de muita força para ajudar a vida, as pessoas que estavam vivas, mas que estavam morrendo dentro, a gente veio junto para cumprir essa missão. Então é muito fácil conseguir gente com uma missão dessa tão nova. O que move é o coração, né? A gente saber que um pouquinho que a gente pode ajudar pode fazer diferença para outra família, né? Acho que o sentimento do voluntariado é vocês não estão sozinhos. Nós estamos aqui por vocês e nós nos importamos com a dor de vocês. Eu acho que é isso. E vejo que cada um de nós, se fizer um pouquinho, cada voluntário, de maneira responsável, chegar aqui e saber que está entrando na vida de outra pessoa, a gente muda o nosso país, a gente muda e pode levantar de novo brumadinhos, pode levantar parte das cachoeiras, desde lá o Corre do Feijão e todas as outras áreas atingidas aqui. A gente está tentando dar um pouquinho, o mínimo do que a gente tem para esse povo que agora está precisando. Essa é a nossa nação, né? Está recuperando fôlego aí, né? É, não é fácil, mas é uma frase que eu levo para mim, para a vida toda. Quando o corpo não aguenta, a razão sustenta. Larga o pai, mãe, família, batata de prontidão para salvar vidas, para ajudar a sociedade. Quando o homem lida com a morte, quando ele se depara com a morte, ele aprende então a dimensionar os verdadeiros valores da vida. Como você vai embora daqui? Qual é o sentimento que fica? Pequenininho. Não somos nada. Obrigado. Aquilo que dói no seu coração, dói no meu coração e me impulsa e me move. Eu tenho o costume de falar que é impossível alguém imaginar, ou pelo menos tentar, com palavras, dizer o que nós, bombeiros, temos para nos mover. É algo que vai além do consciente. É muito mais do que força de vontade, é muito mais do que além da competência, do profissionalismo. Acho que o amor que nós temos pelo nosso trabalho, ele vai além. Ele vai muito além. E essa dor que te move, me move a fazer algo melhor por você. É isso que move a gente. Obrigada por terem vindo e ajudar a gente aqui. Eu que agradeço a oportunidade por estar aqui ajudando vocês. Veio! 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 Dei! Obrigado.